Em Tatuí, todo mundo fala das novidades. Nossa cidade, ela é uma cidade muito linda, muito próxima da capital. Ela tem tudo para ter um desenvolvimento turístico maior. Então, essa grande possibilidade de crescimento foi a Festa do Doce que nos trouxe. Nunca nós tivemos essa iniciativa junto da prefeitura para com a população. Tem pessoas que vêm até hoje e falam, ah, eu conheci isso aqui na Festa do Doce. Então isso é muito legal. Festa do Doce